Bem, para pegar todo esse raro ponto, para aqui, para ficar também muito limboadinho, aqui está bom, olha lá, a altura da parede lá, da suíça, está bom. Aqui está bom, aqui está bom, aqui está bom, aqui está bom, aqui está mais, para, aqui está aí, já está encaixado, entendeu, para poder não ficar, sair daqui, olha, está ali, direto, é possível, ela, e ela já vai ficar no ar livre, com o ar livre, essa altura aqui é mais baixa que a outra, ela vai encaixar embaixo dela, olha o desenho mesmo, aqui está aqui, e aqui, e aqui, e aqui, amendo, amendo, amendo. Obrigado.